Vamos lá, ó, 1.200 reais aqui na válvula. Dá pra abrir 100 cápsulas? Não dá. Nossa, essa caixa é muito cara, véi. Por que que eu tô abrindo? Porra. Mano, eu vou abrir 100 caixas da Operação Presa Quebrada, véi. Seja o que Deus quiser, véi. Na moral, hoje é doideira, hoje é doideira, hoje é doideira. Mas, mano, tem que vir uma luvinha, véi. Todo mundo aí, floda, fogo no chat. Fogo no chat. Vamos lá, clã, primeiras 20. Primeiras 20, vamos. Naquela pegada, véi, naquela pegada. Pra vir a luvinha. Floda fogo, floda luva, floda tudo, vamos. Primeira... Ah, já passou a primeira. Segunda, vamos. Bora. Dá-lhe. Não. A terceira tem que ser... A terceira e a quarta tem que ser no modo rápido, então... God, Henrico Pato. Obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações nesse chat maravilhoso. God, 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 God. Uhul! Uma hora depois. Vim do futuro pra falar que veio uma luva pouco usada. Não vai vir nada, olha isso aqui, véi. Só é pisada total. Peraí, deixa eu ver um negócio, mano. Mano, mil reais a gente tem pra fazer, véi. Caralho. Ó, mas ao mesmo tempo que pode vir essa de quatro, pode vir essa Glock de dois, tá ligado? Vai ser trinta por cento, véi. O F. Tá aqui já. Tá aqui já, ó. Três USP Factory New Stat Track. Mano, eu vou fazer o seguinte. Na Glove, é bus... Na Glove pode vir mil e quinhent... Pode vir até quinhentos reais. Na Aperto pode vir a Neonor... Mano, eu acho que eu vou de Aperto, véi. E vamos comprar mais duas, mais duas USP daquela. Vamos comprar mais duas USP. 25%. Cada uma dessas aqui foi cem reais. Então a gente gastou quinhentos e cinquenta reais nessa AUG aqui. Quinhentos e cinquenta reais. E cada USP dessa foi trezentos e... Trezentos e setenta e quatro. Mano, uns dois mil. Gastamos uns dois mil nesse contato. Um pouco mais de dois mil. Temos vinte e cinco por cento de chance de vir a Glock Neonor Factory New Stat Track. E cinquenta por cento de... Vinte e cinco por cento de chance de vir a cadeia de caracteres. Em contrapartida, temos vinte e cinco por cento de chance de vir a MP7. Que é F do F do F do F do F do F. A MP7 é F do F do F do F do F. E temos vinte e cinco por cento de vir a Neonor. Ai, meu Deus. E vamos, clã. Mano, M4A1S cadeia de caracteres. Vamos colocar a música. Vamos colocar a música. M4PrintStream. 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 Hoje tem profite de milhão. Foi. Ok. 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 Vem a Glock de dois mil. Ok. Na verdade, ela tem encomenda por mil e setecentos, né? A gente... Putz, mano. Era vinte e cinco por cento. Pegamos a Glock Neonor. Factor New. E StatTrek. Mano, podia ter vindo a PrintStream, velho. Podia ter vindo a PrintStream, velho. Vende e faz outro. Aí se der F, velho. Ih, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir mais umas caixinhas. Vamos abrir mais umas caixinhas. E depois a gente pensa nessa brincadeira aí. Vamos torcer pra dar merda, clã. A gente não vai torcer pra vir a M4. A gente vai torcer pra dar merda. Porque se não vier a M4, eu vou fazer aquele de novo. Aquele peiba. Não vem M4. Não vem. Vem a... Mais bosta. A Bison. Vem Bison. 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 Tá bom. Tô feliz. Não tô triste. Não tô. Claro que eu não tô triste. Veio a M4, não. Mas a estratégia era pra perder agora pra ganhar na StatTrek. Era perder agora pra ganhar na StatTrek. Mas não deu muito certo a estratégia, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não tá ruim. Claro que não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas eu vou fazer... Aí fica vendo. Eu vou fazer o caro do caralho e vou mamar. Ah, fica vendo. Fica vendo. Vamos, clã. Vamos. Tem que ser a M4, pô. Tem que ser a M4. É sem... É sem... Sem... Sem mais. Mais raros. Não, mais novos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos 25% de chance de vir a M4. 25% a Glock. 25% a M4 Neonor. E 25% a MP7 patrocínio. Mano, vem M4 Neonor. Não, vamos torcer pra vir a pior de novo. Mesma estratégia. Mesma estratégia. Patrocínios. 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 É isso, clã. É isso, clã. É isso. É isso. Nova de fábrica. É isso. Deu certo. Deu certo. Deu certo, caralho. Deu certo. 4.400 reais. É isso, clã. É isso. Chama que chama que chama que chama na M4, papito. Ganhamos, na verdade, duas, né? Duas M4. Uma testada em campo e a outra... Factor News está de trem. Vamos fazer o seguinte. Sorteio pra galera do vídeo. Pra participar do sorteio dessa M4A1S, cadeia de caracteres que vale nada mais, nada menos que 300 reais, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma comemoração e o seu trade link do lado. Aí, Saulo, como assim comentar alguma comemoração? Olha o chat ali, ó. Tá ali daquele lado. Olha o chat comemorando. Comemora naquele estilo ali, ó. Comemora naquele estilo ali, igual de ator. Ator não, pô. Mas é isso. Vamos que vamos, rapaziada. Deixa eu inspecionar essa... Ai, meu Deus do céu. Quero... Eita, pera aí que eu tô até bugado aqui. Se liga nessa M4, véi. Stat Track Factor New. E já vamos comprar aqui os adesivos dourados pra colar nela. Vai. Foi um Fúria. Foi outro Fúria. Foi outro Fúria. E foi outro Fúria. É isso, clã. É isso, é isso. Vamos dar um RR. Se liga a M4 craftada com 4 Fúria Gold. Mano, eu achei que ficou animal. Que cagada esse contrato, hein, clã. Eu achei que ficou top, véi. Eu achei que ficou top. Cê é louco. Top demais. Agora, clã. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos depositar na conta de alguém lá no csgo.net. Bora. Draw Winners. Eduardo Alves Macedo. Manda MD1, 2 ou 3. MD1, 2 ou 3. Na roleta aqui pra gente ver. MD1. Então, o primeiro prêmio que vier aqui pro Eduardo, a gente já vai ser o que ele ganhou. Foi. 400 dólares. Então, já vamos. csgo.net. Vamos entrar aqui na conta dele e dá-lhe. Vamos, dá-lhe que dá-lhe, véi. Pronto. Entramos na conta dele aqui no csgo.net. Coloquei a foto do Saulo. Do Saulo careca. E bora, clã. Vamos depositar aqui. Lembrando, sempre que for depositar, deposita usando o cupom Saulo pra ganhar 40% de bônus. Vamos depositar 4 vezes 100 dólares. Porque o meu cartão só passa de 100 em 100. Não tem como eu chegar e colocar 400 de uma vez. Tem que ser de 100 em 100. 560 dólares na conta do Paguei o Pato, que é o Eduardo. E bora. Vamos ver o seguinte. Vamos abrir. Vamos primeiro ver o inventário dele. Muita gente tá pedindo salão. Vamos ver o inventário dele, qual que é. Ele já tem umas skinzinhas de cs até. Ele tem uma k. Ele tem uma alp. Mas é tipo, tem o M4, ele tem um inventário. Ele tem um inventário. Tem USP. Ele não, ele tem uma USP. Mas tipo, tudo isso que é mais simples. Só a alp dele que é bem legal, que é a alp em linhas vermelhas. E a casa imóvel também é bem top. A M4 dele também é legal, que é a Neonor. De resto, é um inventário padrão, padrãozinho, padrãozinho. Agora, vamos tentar ver o que ele vai ganhar aqui no csgo.net. Ele já ganhou uma alp as imóvel no aprimoramento, hein. Cê é louco, o menino é brabo. Então vamos, clã, ó. Vamos fazer o seguinte. Ele me deu a permissão pra já abrir 10 caixas a 1 em alp. Eu já vou começar nela, então. Foi. 10 caixas a 1 em alp, como quem não quer nada, vai. Vamos torcer. Mano, se já vier a alp Lightning Strike, estouramos no norte. Ai, não veio. Não veio. Vamos só mais 10. Só mais 10, como quem não quer nada. A gente voltou pra 500. Fé. É, melhor parar. Vamos parar por aqui. Agora é tudo caixa saldo. Tudo caixa saldo. Vai, primeiras... Vamos abrir de 5 em 5. Primeiras 5 caixinhas saldo. 5 caixinhas saldo, como quem não quer nada. Vai. Vai. Olha, salão. Vamos que vamos. Eita, as primeiras 5 não foi lá aquelas coisas. 36. Ai, vamos mais 5. Fora esse padabom, pô. Fora esse padabom, pô. Abre uma de faca, porque ele não tem faca. Mano. Olha a cauda, vocês. Tá, vamos. Vamos, então. Vocês querem que eu faça isso? Vamos. Foi. Fé. Olha, o menino acabou de abrir minha caixa aqui. Caralho, esse daqui se deu bem pra cara. Para, para. Para. E vamos. O que que eu vou na cauda do chat do... Ai. Que merda. Mais 5 caixinhas saldo aqui, vai. Se Deus quiser. Ele não tá com muita sorte. Ele não tá com muita sorte aqui no CSGO.net. De 400, tamo com 235. Vamos pegar essa faca pra ele, né? Que ele não tem faca. Vamos vender tudo que é a menos de 10 dólares. Tá, vamos solicitar essa AK aqui. Essa AK não veio. Vamos pegar uma USP mais top. Ele tem uma USP lá, ela não é tão absurda. Essa AK aqui também não vai vir. A gente pega a Glock que ele tem lá. Eu acho que é a Glock Vogue. A Glock é legal. Vamos pegar uma Desert Eagle mais top pra ele. Essa Cold Red é uma Desert Eagle muito foda. Vamos pegar essa AK aqui. Não veio também. Ainda bem. A gente não queria mesmo que ela viesse. A gente pega essa Famas Commemoration. Que é bem absurda. Eu acho que... Aí, ó. Agora tá dando pra ver em cima do chat aqui. E vamos pegar também essa AK. Que não vai vir. A gente pega uma... A gente pega essa Tech Nine desse Nator, mano. Que é uma Tech Nine bem top. Inclusive, é a que eu uso. Tem 82 dólares, clã. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar uma cagada monça. Põe. Uma, duas. Só duas. Não, não deu certo. E agora, aprimoramento. Vamos tentar a luva, velho. 33%. Vai na Hydra. Então vamos na Hydra. Vamos na Hydra. Uh, deu bom. Deu bom. A luva veio. A luva veio, clã. Ufa, 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 ufa. A luva veio. 285 dólares. A gente depositou 500. Foi um Fzinho. Foi um Fzinho de cento e poucos dólares. Levando em consideração que a gente perdeu 100 dólares abrindo essa caixa de faca. Ela custa 200. A gente gastou 100 só nela. Eu falei 500? É verdade, eu depositei 400, galera. Eu falei errado, falei errado. Depositei 400. A gente perdeu 115 dólares. Eu suspeito que a gente perdeu tudo isso por causa dessa caixa do caralho aqui, mano. De 200 veio uma faca de 90. A gente perdeu 100 nessa. Mas também a gente teve azar na caixa Saulo também. A gente não pode tirar essa, né? Mas, mano, tá bom. O inscrito com certeza ficou feliz. A gente depositou aí. Lembrando sempre que for depositar, deposita usando o cupom Saulo que você ganha os 40% de bônus. Normalmente dá muito bom. Mas vai na calma. Não abre essas caixas de 200 dólares, não. Não vai, não. Não faz isso, não. É isso, clã. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma